Fala galera do YouTube, tudo bem? Pra você que tá entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Jonatas Verli, esse aqui é o meu canal onde eu posto meus vídeos tutoriais de costura, vídeos de costura, vídeos de modelagem. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a modelagem de uma calça masculina. Eu vou estar ensinando pra vocês como que a gente vai estar traçando essa calça. É um vídeo assim que muita gente tem me pedindo, Jonatas como que faz esse processo de modelar uma calça? Eu quero aprender principalmente a Vivi, Vivi mandou mensagem pra mim Jontas, eu quero aprender a traçar uma calça masculina pro meu filho. Então, esse vídeo é especial pra Vivi, porque ela me pediu uma pessoa muito gente boa, eu gosto bastante da Vivi. Eu tô utilizando aqui um papel, provavelmente o papel não vai dar pra me traçar o comprimento todo da calça, vai ficar faltando alguns centímetros, mas o que importa é que vai dar pra vocês verem. Primeira coisa que eu vou estar fazendo, eu vou estar esquadrando o meu papel. Eu vou vir aqui, ó, vou esquadrar ele e vou deixar aqui aproximadamente uns 5 centímetros de margem, ó. Vou fazer um esquadro aqui, vou utilizar esse gabarito pra ele me auxiliar. Vou esquadrar um olhinho aqui de um tamanho qualquer. Vou prolongar essa olhinha aqui, ó, até o tamanho do comprimento desejado da calça. No meu caso aqui, seriam 1 metro e 2, 1 metro e 1. Vou prolongar essa olhinha aqui, ó, até o final do comprimento. Pronto, fiz aqui. Agora, quais são as medidas que eu vou colocar? Aqui na parte de cima, ó, eu vou estar colocando a medida do quadril dividido por 4. Nesse caso aqui, eu não vou adicionar a medida de pence. Por quê? Porque eu não vou querer aquela calça masculina, aquela calça que fica com aquela pence aqui na frente, assim, ó, aquela coisinha fofinha. Então, eu acho feio. Pra calça masculina, eu acho desnecessário colocar. Depende do modo que você for fazer, você pode colocar. Mas eu não vou colocar. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui a medida do meu quadril dividido por 4. No meu caso aqui, vai ser a medida do meu quadril mede 96. Eu vou vir aqui e vou marcar no 96, ó. Essa régua aqui, ela já vai me auxiliar, ó. 96, eu já tenho a quarta parte. O que que eu vou fazer agora? Eu vou prolongar, fechando o retângulo aqui, ó. Eu vou descendo assim, ó. 96, 96. Vou prolongar até o final com a mesma medida. Nós vamos só fechando ali em cima um retângulo, que vai ser nossa base pra gente começar a trabalhar a nossa calça. Agora, o que que eu vou fazer? Eu fiz essas marcaçõezinhas, eu vou tá fechando, ó. Fechando aqui o nosso retângulo. Aí, essa medida aqui que eu coloquei na parte superior, foi o quê? Foi a medida do quadril, dividido por 4. E aqui, eu determinei o comprimento, ó. O comprimento da calça foi o tamanho do papel todo aqui. No meu manequim, que é o manequim 40, eu deixo aproximadamente 1 metro. Você vai medir a sua cintura até lá embaixo, o comprimento que você quer da sua calça. Aí, a gente vai fechar. Vamos ter esse retângulo aqui, ó. Com a medida do comprimento e a quarta parte do quadril. Eu vou tá descendo aqui agora a linha do quadril. É a medida da cintura até a linha do quadril. Eu sei que a minha medida, ela é 20. É só você ir medir da altura da cintura até a linha do quadril. Até a altura do quadril. No meu caso aqui, pro manequim 40, é 20 centímetros. Vou vir aqui, ó. Vou fechar a linha do quadril. Fechei aqui a linha do quadril. Agora, eu vou tá colocando a altura do gancho. Eu sei que a minha altura de gancho pro meu manequim é 26. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou descer 26 e vou tá marcando. 26 aqui e 26 aqui. E vou tá fechando aqui também a linha. Eu já fiz um vídeo ensinando a tirar as medidas. Se você não assistiu ainda, você pode entrar aí no canal e assistir. Então, depois que terminamos de traçar aqui, ó. Vamos ter a linha do quadril e a linha da altura do gancho. O que que vamos fazer neste momento? Nós vamos vir aqui agora e vamos traçar a linha da altura do joelho. Eu sei que a linha da altura do joelho minha, ela é 56. Eu vou vir aqui, ó. Vou marcar 56. Fechando essa linha do joelho. Fechei a linha do joelho. Então, agora nós vamos começar a trabalhar a parte de cima aqui do gancho. Na parte de cima, nós vamos entrar 1 centímetro. E vamos descer 2 centímetros. Vamos marcar esse pontinho aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar esse pontinho até a linha do quadril aqui entrando 1 centímetro também. Então, ó. A gente vai vir aqui e vai entrar 1 centímetro também aqui. E marquei. O que que eu vou fazer agora? Eu vou prolongar. Eu vou descer essa linha reta daqui até aqui. Lembrando que essa medida de 1 centímetro que a gente entra e desce 2 centímetros, isso é padrão. A gente vai fazer pra qualquer manequim. Então, fiz essa linha aqui. Agora, o que que eu vou estar fazendo? Pra gente estar traçando a medida aqui do gancho, o que que a gente vai fazer pra gente conseguir achar? A gente vai pegar a medida daqui de cima, ó. Que é deste ponto até esse aqui. No meu caso aqui, deu 24. 24 dividido por 6 vai dar 4 centímetros. Então, ó. Partindo daqui pra cá, eu vou sair 4 centímetros. Isso aqui é uma outra regrinha, ó. Que a gente tem que decorar. Pegar a medida aqui de cima, ó. A medida do quadril. Dividido por 6. Que, no meu caso aqui é 24. Deu 4. Vou sair 4 centímetros, ó. Com o auxílio da régua, eu vou traçar essa linha reta aqui. Pronto. Eu já tenho aqui o meu ganchinho da frente. Agora, o que que eu vou estar fazendo? Com o auxílio dessa régua aqui, ó. Eu vou estar fazendo a curvinha do gancho, ó. Fiz aqui a curvinha do gancho da frente, ó. Agora, o que que eu vou estar fazendo? Aqui na parte de cima, eu vou colocar a medida da cintura. Então, eu sei que a minha cintura, ela mede 84. Eu vou vir aqui com a régua, ó. Partindo do zero. Vou marcar aqui 84. Lembrando, a parte da frente, eu não gosto de colocar pince quando é masculina. Marquei 84. O que que eu vou fazer agora? Eu vou ligar aqui até aqui. Com uma linha reta. Fiz essa ligação. Agora, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fechando aqui, ó. Essa linha da cintura até a linha do quadril. Pra isso, eu vou utilizar essa régua aqui, ó. Ela já vai me auxiliar porque ela já tem a curva do quadril. Então, ela é bem mais prática eu estar utilizando ela, ó. Venho aqui. Fecho aqui com essa linha um pouco curva, ó. Daqui da parte da cintura até a linha do quadril. Agora, o que que eu vou estar fazendo? Aqui na parte de baixo, ó. Eu vou estar entrando pra dentro. Eu vou estar entrando pra dentro é ótimo. O que que eu vou estar fazendo? Aqui na parte da linha do joelho, eu vou entrar um centímetro apenas, ó. Entro um e marco. Do lado de cá, a mesma coisa. Vou entrar um centímetro. Marco. Aqui na parte de baixo, eu vou estar entrando dois centímetros, ó. Aqui. Isso aqui é uma outra regrinha também, ó. No joelho, a gente entra um. E na parte da barra, da calça, a gente entra dois. O que que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar ligando esses pontos aqui e esses pontos de cá. Ó. Com o auxílio dessa régua aqui, eu vou estar fazendo essa ligação desses pontinhos. Essa ligação aqui, ó. Ela é um pouco curva. Essa régua aqui de acinturar, ela é ótima pra poder estar fazendo essa curvinha aqui, ó. Porque não pode ser uma curva nem tão funda, nem tão rasa. Então, essa régua aqui, ela é perfeita pra estar fazendo esse procedimento aqui. Ó. Liguei aqui. Tenho aqui o ganchinho. Agora eu vou estar prolongando até aqui embaixo, ó. Com uma linha reta. Pronto. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu vou estar fazendo uma linha reta, ó. Aqui. Agora aqui eu vou estar fazendo também, novamente, uma linha reta. Pronto. E vou finalizar aqui. Unindo esses dois pontos aqui. Prontinho. Aqui, ó. Se a gente analisar, a parte da calça da frente, ó. Ela já está feita de maneira bem simples e prática. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a traçar a parte das costas. A parte da frente, ela já está aqui. A frente, base. A calça base, ela está feita aqui. Então, a gente pode fazer modelos diferentes depois. Como que vamos achar agora a parte das costas. Eu vou estar fazendo por cima dessa mesma aqui. A gente não precisa traçar novamente o quadril. A gente vai fazer como se fosse uma adaptação. Para a gente ter o outro molde. Ó. Eu vou dobrar aqui só para eu poder aproveitar o papel aqui. Para eu poder mostrar para vocês. Porque a parte de trás, ela é um pouco maior. Você pode ir e passar a carretilha, ó. E tirar a parte da frente em um outro papel. Para a gente estar fazendo a adaptação para a parte das costas. Eu já transferi aqui a parte da frente para um outro papel. Para eu poder trabalhar a parte das costas. Como que vamos iniciar fazendo este processo? Aqui na parte de cima, ó. A gente vai entrar 3 centímetros. E nós vamos subir aqui, ó. 3 centímetros também. Eu vou estar fazendo com uma cor diferente. Para dar para vocês visualizarem, ó. Vou subir aqui 3 centímetros, ó. Para aqui. Neste momento agora, ó. Eu vou traçar uma linha vindo daqui. Parando neste ponto aqui. E para isso, ó. Eu vou utilizar esta régua aqui. Ela vai me auxiliar neste processo aqui, ó. A linha tem que morrer bem aqui, ó. Ela vem aqui. E para aqui. Ó. Se eu não poder estar traçando a linha da cintura, olha só como que eu vou estar fazendo. Eu vou colocar a medida da minha cintura dividido por 4. Então, ó. Esta régua aqui, ela já vai me auxiliar. Posiciono aqui do zero, ó. Aqui nesta marcação que eu subi os 3 centímetros. Neste rumo aqui, eu vou parar, ó. E vou marcar aqui 84. Vou traçar uma linha reta aqui assim, ó. Partindo deste ponto. Até o 84. Vou parar aqui. Agora, o que que eu vou fazer? A pinça, é... Na parte das costas, a gente precisa colocar. Na parte das costas é necessário colocar. Então, a pinça da parte das costas, diferente da de mulher, ela é só 2 centímetros, ó. A gente vai vir aqui e vai sair 2 centímetros apenas, ó. Sai 2 centímetros, que vai ser o valor da minha pinça. Então, o que que eu vou fazer agora? Nesta parte de baixo aqui, ó. Nesta linha aqui, eu vou tá saindo 2 centímetros também. Neste outro aqui, eu vou tá saindo 2 centímetros também. Aqui na linha do joelho, eu vou sair mais 2 centímetros também. E aqui embaixo, eu vou sair mais 2 centímetros também. Ó. 2 centímetros de fora a fora. Agora, eu vou tá ligando com o auxílio desta régua aqui, ó. Eu vou tá ligando aqui por uma linha reta aqui embaixo, ó. Aqui novamente, ó. E a linha do quadril aqui, eu vou utilizar esta outra régua aqui. Que ela vai me dar a curvinha certinha, ó. E ela vai parar aqui, ó. A parte de trás. Agora, o que que nós vamos fazer? Depois que terminamos de fechar, ó, toda a lateral. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó, o nosso gancho. Como que nós fazemos pra poder achar esse gancho? A gente vai pegar a medida da cintura, dividido por 4. No meu caso aqui, ó, é 21. 21 dividido por 4, vai dar aproximadamente 5,5. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou, na linha do gancho, ó. Eu vou sair 5,5. Aqui. Vou marcar aqui 5,5. Vou traçar uma linha reta com o auxílio desta régua. Pra vocês visualizarem melhor. Ó. Sai 5,5. Nesta parte aqui, ó, no gancho das costas, a gente pode descer aproximadamente aqui, ó, 1 centímetro. Ó. Marquei 1. E eu vou prolongar essa linha reta aqui, ó. Desci 1 centímetro. O gancho das costas, ele é um pouquinho, é, maior e mais baixo do que o da frente. Então, você pode deixar aqui de meio centímetro, ou pode deixar 1 centímetro também. Neste momento, eu vou prolongar deste ponto aqui, até o final aqui do gancho das costas, ó. Com o auxílio desta régua aqui. Ela vai me auxiliar neste processo, ó. Vou vir aqui e vou ligar aqui. Assim, ó. Liguei. Eu tenho aqui, ó, o meu gancho da parte das costas aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou, igual na parte daqui nós saímos 2 centímetros, eu vou sair pra cá também, ó. 2 centímetros. Aqui embaixo também eu vou sair mais 2 centímetros. E vou tá ligando aqui com uma linha reta, ó. Aqui embaixo. Aqui nessa parte de cima, com essa régua viradinha, ó. Eu vou tá fazendo essa linha curvinha daqui até aqui a linha do joelho. Ligando o gancho até a linha do joelho. Pronto. Fiz a ligação aqui. Olha só. Já temos aqui o gancho da parte das costas, ó. Depois que eu liguei, essa linha toda, essa parte toda vermelha que eu marquei, ela vai ser a parte das costas. É só a gente ir fazendo essas alterações. Nós deixamos aqui na parte superior 2 centímetros pra pence. Como que nós vamos achar essa pence? Vamos vir com a fita métrica, dividir aqui ao meio. No caso aqui deu 22. 22 dividido por 2 vai dar 11. Marco aqui, ó. Vou descer aqui na pence 11 centímetros. Marco aqui os 11, ó. Vai ser aqui, onde a pence vai finalizar. Com o auxílio dessa régua, ó, eu vou estar traçando a linha reta. Aqui. A pence que eu deixei foi só de 2 centímetros, então precisamos distribuir ela aqui. No caso, ó, vai ser 1 centímetro pra um lado. E outro centímetro pro outro, ó. É uma pence bem pequena mesmo. Não tem aquela necessidade de uma pence muito avantajada de 3 centímetros aqui, não. Tem gente que deixa 3, tem gente que deixa 2. Eu gosto mais de deixar 2. Então, vai do gosto. Quando você for fazendo, ó, na hora que você for praticando, você for tomando mais conhecimento, você vai vendo quais são as técnicas que você mais gosta. Ó, fechei aqui. Eu já tenho a pence, ó. A pencezinha aqui na parte das costas vai ser assim, ó. A parte das costas, gente, ela é maior mesmo do que a parte da frente. O gancho é maior, tudo é maior na parte das costas do que a parte da frente. Então, esse aqui é o vídeo de hoje. Eu ensinei a fazer uma modelagem de uma calça base. Mais posterior, mais pra frente. E eu vou estar fazendo, ensinando vocês a tirar costas, vou estar ensinando a fazer bolsos, vou estar ensinando a fazer modelos de calça diferente, calça skinny, ensinando a modificar esse molde pra estar fazendo bermuda. Então, pra você não estar perdendo isso, se você não for inscrito ainda no canal, você pode estar se inscrevendo. Deixe um joinha no vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, você deixe comentário aí na descrição do vídeo, embaixo aí, ó. Você vai entrar aí embaixo, deixa seu comentário juntas. Eu fiquei com dúvida em tal parte que eu vou estar tentando responder. Eu posso estar fazendo outro vídeo também, explicando mais calmamente, explicando tudo certinho. Caso tenha ficado alguma dúvida. Então, até o próximo vídeo. Um abraço.